Passeios para a Amazônia, mas Laura, com seu espírito travesso e independente, decidiu se aventurar sozinha. Determinada, Laura preparou uma pequena mochila e não esqueceu de levar seu chapéu laranja favorito. Assim que entrou na densa vegetação, ela ficou encantada com as imagens e sons ao seu redor. O canto dos pássaros exóticos, o barulho das folhas e o sussurro suave do vento a deixaram maravilhada. Era como se ela tivesse entrado em um mundo mágico. Enquanto o sol subia no céu, os raios de luz penetravam o docel da floresta, criando manchas de luz no chão. Laura seguia essas manchas, esperando que a levassem a um espaço aberto ou a um caminho claro. Mas, com o tempo, ela percebeu.